Abby foi uma das novas personagens introduzidas em The Last of Us Parte 2, sendo inclusive jogável em alguns capítulos do game. A garota se tornou motivo de extrema polêmica entre os fãs da franquia, dividindo opiniões por conta de suas atitudes, principalmente envolvendo Joel e Ellie. No entanto, por trás da mulher durona que presenciamos, Abby também tem uma vida muito traumática e te contarei no vídeo de hoje 10 fatos e curiosidades de sua difícil jornada. Antes de começar o assunto rapidinho, não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo e de me seguir nas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Mas bora para o que interessa! Abby está diretamente ligada ao grupo Vagalumes, que Joel e Ellie encontram no final do primeiro The Last of Us. O pai de Abby é o cirurgião-chefe da equipe e lidera o esforço para desenvolver uma cura para a infecção que está destruindo o mundo. Devido à importância de seu pai, Abby carrega parte desse auto-status dentro do grupo. Ela mantém essa importância mesmo depois do colapso dos Vagalumes e da criação da Frente de Libertação de Washington. As origens de Abby estão diretamente ligadas aos eventos do primeiro The Last of Us, quando os jogadores controlam Joel e matam dezenas de Vagalumes para salvar Ellie. No auge do derramamento de sangue, Joel mata o médico que se prepara para operar a garota, e este homem é o pai de Abby. Embora Ellie tivesse que morrer para que os Vagalumes pudessem estudar sua imunidade e desenvolver uma cura, a garota concordou com isso. Em vez de honrar os desejos de Ellie, Joel os ignora, matando os médicos e impedindo que descubram a cura. Depois que seu pai é morto por Joel, Abby dedica sua vida a se vingar do homem que tirou a única família que lhe restava. Desde armas e treinamento de combate até uma evolução física, Abby transforma seu corpo e mente em uma arma para alcançar a única coisa com que ela ainda se importa, vingar seu pai. Abby é uma das personagens mais fortes de The Last of Us Parte 2, e tudo isso se deve a sua busca implacável por vingança. Embora Abby não demonstre suas emoções, os jogadores veem parte de seu estado mental quando tem a oportunidade de reviver seu passado, e junto com ele, as memórias traumáticas do assassinato de seu pai. Semelhante ao transtorno pós-traumático que Ellie carrega da morte de Joel, Abby experimenta a mesma coisa até que seja capaz de se vingar. Isso conecta as garotas e é um dos vários elementos que as tornam bastante semelhantes. Como descobrimos ao progredir com Abby em The Last of Us Parte 2, ela tem um medo muito grande de altura que afeta diretamente a jogabilidade. Quando está em lugares muito altos, a visão de Abby se tornará inconstante se você olhar para baixo por muito tempo. Isso torna a travessia de certas lacunas e pontes improvisadas extremamente difícil e totalmente desconfortável, já que seu equilíbrio pode não ser confiável. É um detalhe pequeno, mas muito bem utilizado, e capaz de mudar bastante a jogabilidade em determinados capítulos. Parte da razão pela qual muitos fãs gostaram tanto de Abby é o fato de ela fazer a coisa certa consistentemente e sempre defender o bem maior a qualquer custo. Embora ela durma com Owen quando ele está em um relacionamento com Mel, Abby assume o erro cortando seus laços com ele. Em outro ponto da história, ela escolhe virar as costas para a Frente de Libertação de Washington para proteger Lev e Yara, com quem ela desenvolveu fortes laços, embora fossem serafitas. De volta durante os primeiros dias da Frente de Libertação de Washington, Abby e Owen namoraram e eram parceiros próximos. Ajudando-o a lidar com a morte de seu pai, além de participar da caça a Joel, Abby e Owen criaram sentimentos profundos um pelo outro e se apaixonaram. Quando eles finalmente terminam a relação, o amor ainda permanece e isso cria uma tensão entre eles e seus amigos. Em uma decisão dolorosa, mas muito madura, Abby enterra seus sentimentos por Owen para não ficar no caminho de Mel começar uma família com ele. Depois que sua vida com a Frente de Washington desmorona e todos seus amigos são mortos por Ellie, Abby segue em frente e escolhe fazer o melhor em suas circunstâncias atuais, tornando-se guardiã e mãe substituta de Lev. Eles passam por muitas coisas juntos, perdendo familiares e amigos que amam, como Yara e Manny. Isso cria um vínculo estreito entre os dois, que lembra um pouco o relacionamento que Joel e Ellie desenvolvem no primeiro The Last of Us. Não muito tempo depois de fazer contato com um possível grupo de vagalumes na Ilha Catalina, Abby e Lev são capturados por outro grupo chamado Hattlers, conhecido por sequestrar e escravizar pessoas. Colocada para trabalhar como um animal enquanto faminta, além de torturada e espancada por semanas, a forma física muscular de Abby começa a diminuir. Ainda assim, ela continua sendo uma árdua lutadora, mesmo neste estado enfraquecido, quase capaz de derrotar Ellie no final do jogo. Na primeira vez em que luta contra Ellie, Abby sai vitoriosa e mostra misericórdia graças a Lev. No final do jogo, no entanto, elas voltam a se enfrentar. Desta vez, Ellie, enfurecida, é quem vence, já que Abby também estava bem fraca. Enquanto afoga Abby, Ellie tem visões de Joel e se lembra de como ela decidiu perdoá-lo por sua traição. Incapaz de deixar de lado sua humanidade, Ellie escolhe poupar a rival e acabar com o interminável ciclo de violência entre elas. Fala aí galera que é o Alimito! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com os amigos e claro, de se inscrever no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo, né? Além disso, se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Mundo Gamer, você também pode acessar o nosso site que é o overplay.com.br, beleza? Eu vou ficando por aqui, abração para todos vocês, valeu! E aí